Se eu pudesse dar uma dica sobre o futuro, seria esta. Cuide do seu coração. Na minha vivência na área de saúde, logo aprendi. Coração é único. Ele é o motor que impulsiona a nossa existência. É um órgão fundamental que desempenha diversas funções vitais para a manutenção da vida. Por isso, neste Setembro Vermelho, queremos te lembrar da importância de cuidar do seu bem-estar. Já que este é mês de conscientização para os cuidados com a saúde do coração. Trate seu coração como você trata quem você ama. Afinal, cuidar da saúde também é se amar. A prevenção com o coração envolve a adoção de hábitos saudáveis. Pratique atividades físicas. São elas que te darão fôlego para curtir um dia ensolarado com seus amigos. Evite o álcool e o tabagismo. E tenha mais pique para os desafios diários. Cuide da alimentação. Consuma mais frutas, legumes e grãos integrais. E reduza as gorduras saturadas e trans. Açúcares refinados e sal em excesso. Isso irá melhorar seu sono, sua qualidade de vida e seu humor. Nunca é tarde para levar uma vida saudável. Investir em saúde é investir em bem-estar. E quando for preciso, conte com o Centro de Cardiologia do Hospital Civil Ibanese. Que oferece uma estrutura completa para a jornada do paciente cardiológico. Para deixar seu coração saudável não só em setembro, mas também em todos os outros meses. Cuide do seu coração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto